Chagas era por volta das 3 horas da madrugada desta sexta-feira quando um grupo de bandidos adentrou, invadiu esta loja de calçados, confecções, cama, mesa e banho que fica localizada bem no centro da cidade. Dois veículos participaram aí da ação, deram apoio aos bandidos. Um deles ficou aqui na avenida Natalino João Brescancin, praticamente na esquina aqui com a rua que passa na frente da loja. E o outro veículo ficou na outra esquina, do outro lado, ali na rua dos Estados. As testemunhas disseram que se tratava de um carro branco e um outro carro prata, mas não souberam explicar o modelo desses carros. Bom, os bandidos, eles entraram, arrombaram aqui essa porta de lata aqui que já foi feita justamente para evitar aí a ação de bandidos, porque o proprietário já não aguentava mais ter o seu estabelecimento arrombado. Aqui, ó, Lucas, dá para a gente ver aqui as marcas ainda, né, que a porta ficou um pouco danificada, olha, aqui bem no cantinho. Foi por essa porta aqui, né, que eles tiveram acesso aqui ao hall de entrada da loja. Depois eles foram até a porta de vidro, então, que dá acesso à loja mesmo, né, e estouraram a fechadura, que já foi trocada, né, o empresário já providenciou rapidamente. Bom, as imagens das câmeras de segurança mostram a ação de três bandidos do lado de dentro da loja aí, fazendo uma varredura na loja. E depois, do lado de fora, os bandidos aparecem com algumas sacolas, alguns sacos pretos recheados de produtos, né, que foram retirados aqui do estabelecimento. Foram aproximadamente sete sacolas aí de produtos, né, que foram levadas pelos bandidos. E a maioria dos produtos chagas foram perfumes, né, que são produtos que são bastante caros. Bom, quando os bandidos estavam saindo daqui, eles não contavam com a ação de um vigia que estava aqui, ó, nas proximidades da Praça da Juventude e percebeu a movimentação aí do bando. Ao todo, o vigia disse, a polícia militar, que se tratavam de pelo menos cinco bandidos, os três que entraram aqui na loja e os outros dois que estavam dando apoio, né, um em cada carro. O vigia acionou, então, uma equipe, né, de monitoramento, um segurança que passava aqui pelo local e avisou ele que estava acontecendo aqui esse arrombamento. Ele passou, então, a perseguir os bandidos que ainda dispararam contra ele, efetuaram aí alguns disparos contra esse vigia, mas, felizmente, nenhum deles atingiu aí esse rapaz, né, que estava tentando prestar um serviço aí, né, de segurança para a comunidade. Bom, depois disso, a polícia militar, então, foi acionada, chagas, mas, até o momento, nenhum dos bandidos foi encontrado. Eu conversei, chagas, nesta manhã com o dono aqui da loja, que não quis gravar a entrevista, mas disse que já está cansado aí de ser vítima de bandidos e já não sabe mais o que fazer. Bom, então é isso, chagas, agora a polícia está trabalhando aí para tentar identificar quem seriam os autores, né, de mais este arrombamento que foi registrado aqui no município. Eu volto com você no estúdio, com imagens de Lucas Torres, Larissa Gribler, para o Cidade Alerta.